Oi gente, tudo certinho com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo. Voltando aqui hoje para preparar mais uma receita com vocês. Uma receita fácil, gostosa, ó, vocês vão adorar. E você aí que não é inscrito no meu canal, não perca tempo, desce aqui embaixo, se inscreve, ó, e já deixa aquele like. Bora lá então preparar mais uma receitinha? Ah, para iniciar a nossa receita, aqui em uma caneca eu vou acrescentar 200 ml de leite, uma colher de chá de canela, meia colher de chá de cravo em pó e um quarto de colher de chá de noz moscada, é só uma pitadinha. E se por acaso você não tiver o cravo em pó, você pode colocar aqui no leite 10 cravinhos e colocar para aquecer junto, tá? Aí facilita, que nem sempre a gente tem o cravo em pó em casa. Leva para aquecer esse leite com as especiarias e não precisa deixar ferver. Aqui no copo do liquidificador eu vou acrescentar 150 ml de óleo, 3 ovos, meia xícara de mel de abelha, 1 xícara de açúcar mascavo, se por acaso você não tiver, improvisa, coloca o normal mesmo. 4 colheres de sopa bem cheia de chocolate em pó, eu estou usando 50%, mas também pode ser o cacau em pó. Vou acrescentar o leite com as especiarias e deixei amornar um pouquinho, eu não coloco muito quente, por causa dos ovos. Coloca aqui e leva para bater bem até dissolver todos os ingredientes. Aqui em uma tigela eu vou acrescentar 1 xícara e meia de farinha de trigo, uma colher de sopa bem cheia de fermento químico para bolos e meia colher de cafezinho de bicarbonato de sódio. Meia colherinha só, aquela colherzinha bem pequenininha. E vamos acrescentar aquela mistura do liquidificador. Aqui é só misturar bem, até sumir toda a farinha e essa massa ficar uma massa bem lisinha. Mexe bem com carinho, de baixo para cima. Eu sempre gosto de dar uma reforçada com a espátula, sabe? Bem embaixo, bem misturadinha. Só misturar bem a massa, gente, uma massa bem bonita, bem airada. Aqui untei uma travessa com bastante margarina e polvilhei chocolate em pó. Mas pode ser uma forma normal de alumínio para bolos, tá? Vou colocar a massa e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. O nosso pão de mel já assou. Deixei aqui no meu forno elétrico 30 minutos. Mas aí no seu forno você deixa até você fazer assim, ó. O teste e o palito sair limpinho, assadinho, ó. Bem fofinho. A massa de pão de mel já esfriou. Cortei ao meio, tá? Corta do seu jeitinho aí. Eu cortei com a faca mesmo. Voltei ela para a travessa. E aqui eu misturei, ó. Coloquei 300 ml de leite e 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Agora a gente vai regar essa massa. Eu quero esse pão de mel mais molhadinho. Como se fosse um bolo mesmo. Ele vai na geladeira e ele fica bem geladinho. Como recheio, eu vou usar 400 gramas de doce de leite. Um bom doce de leite e deixa em temperatura ambiente. Daí fica mais fácil. Se você quiser fazer em casa, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês fazerem com leite condensado. Mas também pode usar aquele de pote que você compra pronto. Agora eu vou rechear bem aqui, ó. O meio com esse doce de leite. Deixa bem recheado. Bastante doce de leite. E já que o pão de mel é recheado, tem que ser recheado, tem que ter recheio. Agora a gente volta com a outra metade da massa por cima. Essa massa é super boa, gente. Coloca aqui em cima de novo. Vou furar essa massa aqui de cima. Eu vou molhar de novo com a nossa calda com leite e chocolate. E eu quero que ela fique bem molhadinha. Então pega o garfo assim de uma furada, sabe? Vários furinhos para a calda penetrar. Esse pão de mel, gente, é muito gostoso. Além dele ser recheado na travessa, ainda ele é gelado. Pensa na belezura que fica. Fura bem para entrar aqui a calda. Aí você vem com o restante da calda que sobrou e vai molhando, ó. Vem devagarinho para ela entrar aqui nesses furinhos. Regou com toda a calda. Agora você leva na geladeira para gelar por no mínimo uma hora. Para essa calda, sabe? Trabalhar junto com a massa do pão de mel. Enquanto o pão de mel dá aquela geladinha, aqui nessa panelinha nós vamos fazer um ganache. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate ao leite. Mas também você pode usar o mel amargo se você preferir. E vou adicionar aqui 200 gramas de creme de leite. Vou ligar o fogo. Assim que esse creme de leite aquecer, você pode desligar e mexer. Que todo esse chocolate aqui vai derreter. Liga, ó, o fogo. Já vai dando uma mexidinha. Você percebeu que o creme de leite aqueceu? Já pode desligar e é só mexer. Essa é a forma que eu conheço de fazer ganache mais fácil. Mas também se você preferir, você pode fazer o mesmo no micro-ondas. Aqui eu deixei mais ou menos uma hora e meia. Coloquei papel filme. Tudo que eu coloco na geladeira, eu gosto de colocar papel filme. Ele não pega o cheiro da geladeira, né? E você vai perceber que ele dá uma inchadinha. Que ele suga toda aquela caldinha de leite. Agora aqui por cima, a gente vai colocar a ganache. A ganache ficou bem bonita, ó, gente. O brilho da ganache. Maravilhosa. Agora é só colocar aqui por cima e levar na geladeira. Pra ficar bem geladinho. Agora sim, eu gosto de deixar assim umas duas, três horas. Ou até que se sinta assim que ele tá bem gelado. Após ter colocado todo o ganache por cima do pão de mel, fiz essas listras com chocolate branco. Mas é opcional. Pão de mel super gelado. Deixei mais de três horas. Quanto mais você deixar gelando, melhor ainda. Se você conseguir deixar de um dia pro outro, aí, olha, é a perfeição. Eu adoro, gente, sobremesa assim de um dia pro outro. Já vamos tirar aqui, né, gente? Um pedaço do nosso pão de mel na travessa e gelado. Olha, pra quem gosta de fazer receitinhas assim pra vender, pode fazer essa receita, tá? Pode fazer assim em potinhos individuais. Pra fazer o melhor sucesso. Igual você faz bolo de pote. Faz o pão de mel assim geladinho. Eu tenho certeza que os seus clientes, ó, vão sempre voltar. Vou tirar aqui um pedaço bem bonito. O primeiro pedaço, né, gente, é sempre difícil. Mas também é sempre o mais gostoso. Vou tirar aqui, ó. E já vou mostrar pra vocês bem de pertinho. E olha só, gente, que delícia, ó. Super molhadinho. Super molhadinho. O doce de leite ali, ó. Olha. Tá bem gelado, gente. Que delícia. Eu queria poder dar um pedaço desse aqui, ó, pra cada um de vocês. Mas como não dá, né, eu dou a receita. E olha só. Olha só, gente. Que massa fofinha. Super molhadinha. Super molhadinha. Hum, tô com água na boca, gente. Vou falar bem a verdade pra vocês. Uma coisa eu vou falar pra vocês. Façam aí essa receita que fica muito boa, tá bom? Bem molhadinho, gente. Bem geladinho. Olha, não tem sobremesa melhor. E você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Desce aqui embaixo, se inscreve e já deixa like nesse vídeo, né? Que esse vídeo merece. Fica muito bom. Um grande beijo e até a próxima receitinha.